Olha aqui gente, um passarinho se prendeu na seca de arame aqui, vamos tentar salvar ele, na verdade é um gavião Vídeo 2, o gavião está solto, brabo, não sei se ele vai voar ainda, porque está bastante machucado Já feriu meu dedo, tacou a garra dele no dedo, no canto da unha, bichinho nervoso, vamos ver se ele vai seguir a viagem para o rumo dele Vou deixar ele aqui, vamos fazer o seguinte Vou soltar ele Foi embora E aí E aí E aí